Pessoal, notícia muito urgente. Acabou acontecendo com o ex-deputado federal Daniel Silveira. O até então deputado federal Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em abril de 2022 com ataques ao STF e à democracia no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Pouco tempo depois da decisão do STF, o deputado federal recebeu perdão da pena pelo também então presidente Jair Bolsonaro. Já no dia 12 de fevereiro, ele foi preso por Moraes por descumprimento de medidas cautelares impostas. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que Silveira agiu com completo desrespeito e deboche diante de decisões judiciais do STF. Então Daniel Silveira estava na cadeia de Benfica, que fica na zona norte do Rio, que é a porta de entrada do sistema prisional do Estado. Mas só que hoje, quarta-feira 8, o ex-deputado federal foi transferido para o complexo penitenciário de Gerecinó, em Bangu, no Rio de Janeiro. A penitenciária é a mesma na qual se encontra o ex-vereador Gabriel Monteiro, preso por uma denúncia de estupro do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que cumpria a prisão domiciliar, mas teve a ordem de prisão preventiva decretada. Podesse cumprir medidas cautelares e foi preso após a tentativa de homicídio de dois policiais federais que cumpriu a ordem. Então pessoal, ao comentar sobre a prisão, o advogado André Rios, responsável pela defesa de Silveira, afirmou que o ex-deputado obteve a graça constitucional do então presidente Jair Bolsonaro e classificou a prisão como uma arbitrariedade e uma aberração jurídica.